Obrigado a você, obrigado a vocês. A seguir, você observa a diversidade de pessoas e de opiniões nas manifestações de partidos de esquerda e de movimentos sociais, que apesar de integrarem a base de apoio da presidente Dilma Rousseff, fazem declarações contundentes contra a política econômica do governo. Acompanhe no nosso olhar diferente. Escuta, o pessoal aqui não está defendendo o governo da Dilma? Não, o pessoal não está defendendo o governo da Dilma. A gente está defendendo a democracia. Você, então, defende o impeachment? Eu defendo o impeachment da Dilma. Espera, agora é o salvatinho! Chocas de fraco, baixo natural, pra fé! Esse ato é um ato em defesa da democracia, porque a gente vive um momento de instabilidade política, onde a democracia precisa ser um valor para todos os movimentos sociais. Porque sem democracia a gente não avança. Mas também é um ato que pretende criticar a saída que o governo decidiu tomar pelo ajuste fiscal. O papel nosso é chamar a atenção da opinião pública sobre os efeitos da economia nessa conjuntura. Nós não podemos nos calar diante do efeito das medidas que o governo está tomando e que não beneficia os trabalhadores. Basta ver o índice de desemprego na indústria. Isso é efeito das medidas que o governo está tomando. Nós queremos um outro modelo de economia, outras medidas econômicas que dê prioridade à produção e não à especulação. Gente da direita, intolerante, que vai na Avenida Paulista dizer que é contra a corrupção, mas fica de mão dada com sem vergonha do Eduardo Cunha. É pra gente que vai na Avenida Paulista dizer que quer o bem do Brasil, que quer mudar o país, mas aplaude o Aécio Neves, aquele playboy de Ipanema que nunca fez nada pelo povo. E é por isso que nós viemos às ruas combater essa direita, mas também nós não viemos hoje às ruas defender nenhum governo. Mas viemos também pra rechaçar o ajuste fiscal que está tirando o direito dos trabalhadores. Viemos dizer também que somos contra a Agenda Brasil, que tem sido levantada como pacto pra salvar o país. Esse tal desse pacto da Agenda Brasil esqueceu de consultar o povo. Nós estamos aqui de forma muito clara contra as saídas à direita, saídas com Temer, saídas com Cunha, saída com os golpistas do PSDB. Essa saída é contra o povo. Esse ato mostra a vitalidade do movimento social, esse movimento que estava esperando, na verdade, essa chamada pra vir pra rua. Aqui hoje tem militantes do PT, é verdade, mas tem muita gente que não necessariamente é militante de partido, mas é cidadão e percebe o jogo político que está sendo feito pra enterrar uma conquista dos trabalhadores que foi adquirida ao longo desses 15 anos que o PT governa o país. Outros atos iguais a esse, espero que aconteçam no país, atos chamando pra democracia, contra o retrocesso, contra essa história de golpe, que é isso. Nós lutamos muito pra chegar onde nós chegamos, pra ficar aí falando em golpe. Então, o PSDB vai ter que responder isso pra eternidade, porque que ele capitania um movimento tão atrasado e que, felizmente, a população está vindo pra rua, dá a sua resposta. É a resposta que nós estamos dando, que a democracia é muito valor pra nós. O povo tá na rua pela democracia. O importante na democracia é todo mundo se manifestar. Tem gente que pede ditadura, tem gente que pode, fora do FMI, fora o Levi, fora o Cunha. E, ó, agora a importância, do ponto de vista de quem observa, é que tem gente hoje. E, evidentemente, é uma extração social absolutamente diferente do que estava na Paulista. Então, você começa a perceber que o país se move com suas forças sociais, ou, como queiram definir, cada um pra um campo. Independente de governo ou não governo, resolveram entrar na rua. Tem muita gente hoje aí, eu acho que a esquerda resolveu se mover. Eu acho que toda manifestação, ela é super importante, na verdade, né? Então, eu acho que tanto a manifestação do dia 16, quanto a manifestação do dia 20, ela é relevante, porque são são parcelas da população vindo a público para defender o que acha correto para o destino do país, né? Eu espero que, tanto uma quanto o outro, e do debate que saia desses processos, a gente possa construir um país com instituições mais fortes. O que acontece é que eu acho que o Partido dos Trabalhadores decepcionou muita gente, né? Eu acho que o PT decepcionou muita gente, eu acho que o governo Dilma decepcionou muita gente, principalmente ao prometer uma coisa na campanha e ao entregar uma pauta que ela era contrária ao que foi prometido. E eu tenho visto que tem muita gente que está aqui não para defender efetivamente o governo, não para apoiar o governo, mas para cobrar e reivindicar que o governo cumpra o que prometeu nas eleições passadas. Tchau, tchau.